Oi, meus amores, tudo bem, gente? Vamos almoçar agora, aqui domingo, vou mostrar nosso almoço de hoje, né, pra vocês. Já brinquei aqui com o Ricardo, já brinquei com o Toy, o Toy tava na varanda, né, entrou agora e também vai comer, né, ele gosta de dormir depois do almoço, então daqui a pouco ele dorme. E é isso, gente, mostrar aqui o almoço de hoje, mais tarde, né, eu compartilho com vocês o restante do dia, alguma coisa que eu grave, né, então fiquem de olho. E vocês estão me vendo com esse batom vermelhão aqui, né, gente? Estava trabalhando, estava fazendo algumas gravações aqui, então é isso, esse é o motivo, né? Senão eu estaria à vontade domingo, né, gente, curtindo aqui o dia, a vontade em casa, né? Mas é isso, um pouquinho de cada coisa, né, pro dia render, né? Então nosso almoço de hoje, uma macarronada aqui com bastante coisa, né, gente, bem temperada também e carne moída, tem batata, tem cenoura, milho verde, enfim, tem bastante coisa. Coca-Cola, né? É isso aí, tem, vai sobrar até pro jantar, né, gente, tem bastante aqui e também nós vamos comer outras coisas depois, né? Então, esse é o almoço de hoje, simples, prático e super gostoso. Amores, comprinhas de padaria, pãezinhos aqui de milho, né, daquele molinho, fresquinho, né? Aqui, pãezinhos, né, pães franceses, aqui, chineque de chocolate pro Ricardo e bolo de coco e coca-cola, né, de 3 litros, que já tem pra amanhã, né, já sobra. Então, é que é aberto. E, né, a gente não fica sem pão de milho, né, gente? Eu sei que é a mesma massa, né, tem do redondo e do compridinho. É a mesma massa os dois, só que o Ricardo gosta mais desse compridinho, né? Então, é isso aí. E aí Legenda Adriana Zanotto